O Palmeiras volta a campo na tarde do próximo domingo, 21, às 16h, contra o Flamengo, em um duelo direto pela frente da tabela da Série Adu Brasileirão. O duelo colocará frente a frente os dois primeiros colocados da elite do futebol nacional. No momento, o Verdão está com 48 pontos e o Flá tem 39. Em relação ao mercado de transferências, recentemente o portal Nosso Palestra divulgou que o zagueiro Lucas Freitas estaria perto de acertar sua saída do time. Agora, conforme a apuração de Vene Casagrande o destino do atleta deve ser o futebol belga. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o defensor que está fora dos planos de Abel Ferreira está próximo de acertar sua saída do alviverde paulista. O Palmeiras tem negociações com o Anderlechter, da Bélgica, por Freitas. A ideia é um empréstimo com obrigação de compra por parte dos belgas. Palmeiras está perto de emprestar Lucas Freitas ao Anderlechter, da Bélgica, por um ano. A proposta prevê obrigação de compra se o zagueiro de 21 anos disputar, ao menos, 70% dos jogos na temporada, informou o jornalista em seu Twitter. De acordo com dados publicados pelo portal Transfermar, site especializado em mercado e transferências, o jovem zagueiro de apenas 21 anos tem seus direitos econômicos avaliados na quantia de 1 milhão de euros, cerca de 5,2 milhões de reais na cotação atual. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho